Preste bem atenção no que eu vou explicar para você, porque se você pegar o Espírito, então a vida vai se tornar mais fácil. Se você não pegar o Espírito, não adianta ter o conhecimento da Bíblia, da Palavra. Talvez você já ouviu ou já leu a respeito disso aqui um milhão de vezes. Mas, examinando a Palavra de Deus, nós vemos e entendemos que sempre, para todos os cristãos, inclusive o povo do passado, sempre as coisas foram alcançadas na batalha. Deus não facilita, Deus nunca facilitou para ninguém, não há facilidade no mundo da fé. Às vezes a pessoa, ela fica desiludida, decepcionada por causa disso, porque ela tem uma ideia, a pessoa tem uma ideia, que porque ela é de Deus, ou porque ela é da fé, então as coisas serão mais fáceis para ela. E muita gente se decepciona por causa disso, porque a luta é a mesma, a batalha é a mesma. A diferença é que nós não lutamos sozinhos. Deus, quando o povo saiu do Egito como escravo, Deus disse a eles o seguinte, olha, eu tenho para vocês uma terra abençoada, uma terra que emana leite e mel, que era a terra de Canaã, que hoje é Israel. Só que Deus, deu a Moisés, uma direção, vamos ler, capítulo 13, de Números diz assim, Disse o Senhor a Moisés, envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. Então, primeira coisa aqui, muito, muito importante, Deus disse, Moisés, envia homens para espiar a terra, que eu hei de dar aos filhos de Israel. Deus não abriu exceção, Deus prometeu a todos, eu vou dar aos filhos de Israel, é a minha promessa. Pessoal, por favor, prestem bem atenção nisso. Eu vou dar essa terra a vocês, eu estou prometendo que vocês vão receber essa bênção. Eu estou prometendo que vocês vão alcançar essa bênção. Deus prometeu a todos. Então, Deus falou, Moisés, separa os espias, manda eles verem essa terra, espiar essa terra. E a Bíblia diz, versículo seguinte, continuando a explicação, enviou-os, pois Moisés, a espiar a terra de Canaã. Quer dizer, Moisés seguiu a direção de Deus. Passados-se quarenta dias, que é o que diz a Bíblia, os espias voltaram com o relatório a Moisés. E o relatório dizia assim, Relataram a Moisés e disseram, fomos a terra que nos enviaste, e verdadeiramente, mana, leite e mel, esse é o fruto dela. Quer dizer, eles confirmaram, que a terra era abençoada. Eles confirmaram, que o que Deus queria dar a eles, era o melhor ou o pior? Era o melhor. Eles confirmaram, olha, honestamente, o que Deus prometeu para nós, é o melhor. Nós fomos lá, e nós conferimos isso, nós vimos isso. Mas eles continuaram. O povo, porém, olha só, o povo, porém, que habita nessa terra, é poderoso. Então, começaram as murmurações. Começaram a pontuar as dificuldades da bênção que Deus havia dado, prometido, não havia dado, havia prometido. Então, eles começaram a pontuar a dificuldade para alcançar a bênção que Deus havia prometido. E é o que acontece. E essa é a diferença do vencedor para o perdedor, porque o vencedor, ele faz das dificuldades oportunidades. Já o perdedor, ele faz das oportunidades dificuldades. Então, eles começaram a dizer, nessa terra, o povo que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Enak. Os filhos de Enak eram gigantes. Havia uns gigantes na terra. Então, Deus prometeu abençoá-los, mandou que fossem verificar a terra. Quando voltaram, disseram, olha, a terra é maravilhosa. Deus realmente prometeu o melhor para nós. Mas, tem lá os gigantes, o povo é muito forte. Nós não podemos, em outras palavras, nós não podemos conquistar aquilo que Deus prometeu. Ora, entre os espias, que foram doze, você pode ler depois do capítulo, você vai entender. Doze espias, entre os doze, haviam dois homens, um se chamava Josué e o outro Caleb. Josué e Caleb, da Bíblia, os heróis da fé, que estavam entre os doze. E aqueles espias, aqueles dez, enquanto eles davam um relatório a Moisés, eles iam contaminando o povo também. Eles iam convencendo o povo, que realmente a bênção que Deus havia prometido, não era possível de ser alcançada. Não era possível. Então, a Bíblia diz no versículo 30, Então, Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Então, Josué e Caleb disseram, Opa! Que isso? Não, Deus nos prometeu, nós vamos subir, e nós vamos possuir, porque nós não estamos sozinhos. Você observa, que todos viram a mesma terra, os doze espias viram a mesma terra, os doze viram os mesmos gigantes, os doze viram as mesmas dificuldades, dez disseram, não podemos, dois disseram, nós podemos. Onde estava o problema? Na terra? Nos gigantes? Nas dificuldades? Não, o problema estava nos olhos, de quem viu. Aos olhos dos dez, não tinha jeito, aos olhos de dois, Josué e Caleb, tinha jeito. Então, o que eu queria que você entendesse? A maneira que você se vê, faz toda a diferença para o seu sucesso. Josué e Caleb, eles enxergaram, na capacidade, de alcançar, a bênção que Deus havia prometido. Eles se viam, de uma forma diferente. Eles se enxergavam, de uma forma diferente. Então, como a Bíblia, ela faz, questão que nós, nos enxerguemos. Quando você lê a Bíblia, como a Bíblia nos ensina, que nós devemos nos enxergar? Tudo posso, naquele que me fortalece. Nós somos mais que vencedores. Digo fraco, eu sou forte. É assim que a palavra de Deus, nos ensina, a enxergar a nós mesmos. Se você gostou desse vídeo, volte amanhã para assistir a segunda parte. A Bíblia nos ensina,